Comprando qualquer semi-novo nesse final de semana aqui na Jeep da Uruguay Guarulhos vai ganhar... Transferência na faixa. Aproveita, vamos começar primeiro o carro chegando, esse aqui é o Kicks da Nissan, vai. Kicks 2017, esse carro R$ 68,900. Esquece o preço do vidro, outro carro da Nissan, esse aqui é o Sentra. Nissan Sentra SV automático 2014, R$ 41,900. Tem um Sandero 2011 pra você. Sandero 1.0 Expression 2011, R$ 19,900. Olha só, mais um carro, esse aqui é o Versa. Versa 1.0, esse carro 2018, R$ 41,900. Você trabalha com aplicativo, um excelente carro. Olha o Doblô 2013. Doblô 2013, novinho esse carro, R$ 41,900. Quece o preço do vidro. E o Renegade 2017? Renegade 2017, esse carro é novo, mecânico, esporte, R$ 59,900. E aqui é o Outlander 2015. Outlander automático, carro pra família com teto solar, R$ 66,900. Alô, que endereço? Avenida Guarulhos, 1814. Pode ligar. 2475-9266. São Domingos estão aqui. Vem pra cá, o melhor negócio é aqui.